Que saudade de você, canal YouTube Eli Correia Oficial, oi gente, o canal da saudade, mas também eu estou no rádio, viu gente, na rádio Capital 1040M e Capital 77.5 FM e sem falar do aplicativo, toda tarde, duas horas, também no rádio, que saudade de você. E no nosso canal YouTube, onde eu espero que você se inscreva, vamos chegar, gente, a um milhão de inscritos, nós já estamos a meio caminho, precisamos da sua inscrição, dos seus amigos, colegas, familiares, né, e dar aquele like, não se esqueça, aquele joinha, fazer aquele joinha e acionar o sininho, porque se o sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o pai da televisão. O pai da internet, o rádio. Gostaria de participar a todos vocês, de que hoje é uma sessão especial da saudade. É uma homenagem ao rádio. Queria que todos vocês acompanhassem, sabe, para e passo, toda essa história do rádio, que completa um século, 100 anos no Brasil. E a importância do rádio, não só na minha vida, vida do Eli Correia, mas na vida, tenho certeza, de todas as pessoas. Primeiro veículo de comunicação eletrônico. Primeiro veículo de massa. O rádio. Pai de todos os veículos de comunicação. Então, peço humildemente que vocês ouçam, que vocês acompanhem a história desse maravilhoso, glorioso companheiro. O rádio. Quantas vezes na sua solidão, quantas vezes na sua tristeza, você ligou o rádio. Quantas vezes você quis se informar, saber das coisas, você ligou o rádio. Quantas vezes você quis ouvir uma música, saber de alguma coisa do mundo, você ouviu o rádio. O invento do rádio que nos acompanha há mais de um século, devemos, inicialmente, a dois nomes fundamentais. O italiano, Guglielmo Marconi, e o brasileiro, isso mesmo, brasileiro, gaúcho, nascido em Porto Alegre, padre Roberto Landel de Moura. Sim, padre Roberto Landel de Moura, brasileiro. E falando no padre, que foi um grande brasileiro, temos que destacar que, além de religioso, era físico. E por causa das experiências e contribuições que deu para a invenção do rádio, ele foi perseguido. Isso por ser um religioso. Como é que pode um religioso, como é que pode um padre ficar lidando com isso, ficar lidando com aquilo? Ele tinha que cuidar das ovelhas? Tinha que cuidar das orações? Mas, padre Landel de Moura, não. E assim, num salto do tempo, vamos ao final do século XIX, quando surgiram os primeiros aparelhos receptores, os rádios de galena. Depois, surgiram outros aparelhos que começaram a ser comercializados do final dos anos 20, com os modelos arredondados, capelinha, ou até os rádios com pés, como se fosse um móvel. Foram várias modificações, até chegarmos aos nossos aparelhos celulares e seus aplicativos. Mas foi aqui no Brasil, no dia 7 de setembro de 1922, que tivemos oficialmente a primeira transmissão radiofônica no Rio de Janeiro, então, capital do Brasil. Uma estação de rádio foi montada na Praia Vermelha e no Morro do Corcovado, quando o Morro do Corcovado ainda não tinha, ainda não existia ali a estátua do Cristo Redentor. Do Corcovado, o presidente da República, na época, Epitácio Pessoa, fez um discurso, que além da cidade do Rio de Janeiro, pôde ser ouvido em alto-falantes, nas praças de São Paulo, Niterói e Petrópolis. Um milagre. Como uma pessoa falar aqui e ser ouvida lá, a quilômetros de distância? Era o milagre do rádio. Acompanhando tudo, estava o professor, médico, cientista e antropólogo de 38 anos de idade, Edgar Roquete Pinto, considerado o pai do rádio brasileiro. Roquete Pinto ficou admirado e inquieto com tudo o que via e ouvia e começou a imaginar ali uma possibilidade radiofônica educativa no Brasil, país continental. Puxa, esse veículo, esse tal de rádio, ele pode diminuir as distâncias, ele pode aproximar as pessoas, ele começou a ver ali a possibilidade radiofônica educativa no Brasil. Carmem Lúcia Salles Roquete Pinto fala sobre o pioneirismo do pai. Era uma pessoa, assim, muito... gostava muito da vida, muito alegre, muito bem disposto, muito afável, uma pessoa muito amável e, principalmente, gostava muito de gente, gostava muito do homem. No rádio, o rádio, para ele, foi assim... um filho dele, né? Eu sei que eles tinham um idealismo enorme e que o rádio foi feito... não foi feito para dar lucro. O rádio foi feito para o ser humano, para a população brasileira, para a população brasileira poder aprender, poder ter uma noção do mundo. Quer dizer, a televisão não tirou o lugar do rádio. A televisão é muito importante, como a internet também é muito importante, mas essas coisas também não tiraram. A internet não tirou o valor da conversa olho no olho e a televisão não tirou o valor do rádio. Num primeiro momento, as emissoras eram clubes e sociedades de amigos. Por isso, muitas levavam e levam em seus nomes o título Sociedade, Rádio Sociedade, Rádio Clube. Aqui em São Paulo, as primeiras emissoras surgiram na década de 20, como a Rádio Educadora Paulista, a Rádio São Paulo e a Rádio Cruzeiro do Sul. Onze anos depois, no dia 11 de junho de 1931, nascia a Rádio Record. E a partir de 1932, no governo Getúlio Vargas, o rádio ganharia mais força ainda, após a criação de espaços comerciais. Três anos depois, em 1935, entrava no ar a Hora do Brasil, que em 1946 mudaria de nome para A Voz do Brasil. Boa noite, em Brasília, 19 horas. Em 1936, uma das maiores emissoras no país entrava no ar no dia 12 de setembro. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Emissoras Brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil. Atenção, Rádio Nacional de Brasília. Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. A Nacional vai falar em esportes. Com programas de auditório, apresentações musicais, rádio novelas, rádio teatro, tudo ao vivo. E quem não ouviu falar das famosas rainhas do rádio? Os concursos movimentavam o país, principalmente nas décadas de 40 e 50, com grandes cantoras como Linda Batista, Dircinha Batista, Marlene, Dalva de Oliveira e Milinha Borba, Ângela Maria, Inesita Barroso, Isaurinha Garcia e tantas outras. E não podemos esquecer, sob hipótese alguma, a genial Carmen Miranda, presente em todos os microfones. Era uma época que se diz época de ouro, em que o rádio tinha muitas apresentações musicais ao vivo. Contratava cantores como o Rei da Voz, Francisco Alves, o Silvio Caldas, Orlando Silva, Nelson Gonçalves. E por incrível que pareça, iniciando sua carreira no rádio, na antiga Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, até o nosso rei, Roberto Carlos. Mas, é no rádio também que o esporte vai ganhar mais notoriedade. Com narrações como as de Nicolau Tuma, o speaker metralhadora. Nicolau Tuma também foi um dos locutores da Revolução Constitucionalista, de 32, pela Rádio Record. Entre os inúmeros momentos marcantes do futebol pelo rádio, Um que não sai da memória dos brasileiros, é a lendária final da Copa do Mundo de 1950, no estádio do Maracanã. Quando perdemos para o Uruguai por 2 a 1, e, consequentemente, perdemos a Copa em casa, 1950. Jorge Cury e Antônio Cordeiro narraram este momento pela Rádio Nacional desta maneira. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, diretamente do estádio Mendes de Moraes, no Rio de Janeiro, transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo. Cobrou agora a Juvenal, direto sobre a área. Salta Chico, não alcança a bola. Danilo perdeu para Júlio Pérez, que entregou imediatamente na direção inimiga. Diggs devolveu a Júlio Pérez, que está lutando contra Jair. Ainda dentro do campo urubai. Deu para Guidia. Guidia devolveu a Júlio Pérez, que está em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Guidia. Segundo gol do Uruguai. 2x1 ganha o Uruguai. Barbosa. O goleiro Barbosa. Teria sido ele o culpado do gol de Diggs? Barbosa. O eterno crucificado pela derrota do Brasil na Copa do Mundo de 1950. Grandes narradores como Aríba Rosso, Pedro Luiz, o poeta Fiore Gilhote. Além de repórteres, comentaristas, operadores e técnicos. Transmitiram o calor de inúmeras partidas de futebol. E nos trouxeram emoções como esta, que vamos reviver agora, a final da Copa de 94. narrada pelo pai da matéria, Osmar Santos. Osmar Santos. E agora vamos para a decisão, é fácil. Se perder, acabou. Passo, partilheiro da história, vai para a batida. Se ele perder, o Brasil é campeão. Alcançado, Básio. Cobrou, cobrou, cobrou. Para perto, Básio. Para fora, o Brasil é campeão. O Brasil é campeão. O Brasil é campeão. Outro formato que surgiria no rádio, com um sucesso estrondoso e depois seria levado para a televisão, foi o das radionovelas. Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro foram inúmeras. A Rádio São Paulo, em São Paulo, transmitia radionovelas praticamente o dia inteiro. E uma das mais famosas, sem dúvida, foi Em Busca da Felicidade, de 1941. E uma outra que marcaria para sempre as radionovelas. E também viria a ser feita na própria televisão, o direito de nascer. E o rádio também cria, em seu formato, algo que se tornou imbatível, que tinha uma enorme credibilidade, o noticioso repórter Esso, cujo momento marcante foi quando ele, repórter Esso, noticia para o Brasil, o fim da Segunda Guerra. A espera do dia da vitória, vivi momentos tão emocionantes como os de um general no campo de batalha. A Rádio Nacional era o meu centro de operações. E aqui instalei minha cama ao lado de um telefone de comunicação direta com a United Press. E as grandes notícias chegavam abalando, em primeiro lugar, os nervos do repórter vigilante. Acaba de falecer o presidente Roosevelt. Os britânicos entraram em Hamburgo. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra! Terminou a guerra! Terminou a guerra! Foram 27 anos no ar. 27 anos informando o Brasil. Até o último noticioso, que emocionou o próprio locutor Roberto Figueiredo. Por favor, escutem. 1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter é um serviço público da Aécio Brasileira de Petróleo. E dos revendedores Aécio, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e Feliz Anovo são os votos da Aécio. Aqui em São Paulo tivemos o grande jornal Falado Tupi, apresentado por Corifeu de Azevedo Marques e também o Trabuco, apresentado por Vicente Leporazzi, na Rádio Bandeirantes. Seu Leporazzi agora com o Trabuco Vai comentar a sua sucessos jornais Seu Leporazzi agora com o Trabuco Vai dar o tiro nos assuntos nacionais Senhoras e senhores amigos da Bandeirantes, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma missão do Trabuco correspondente ao último dia útil. Inútil também no mês de agosto de 1968, justamente dia 31. É sábado. Hoje, finalmente, ao meio-dia, será realizada a missa Campal na Igreja da Sé, na Praça da Sé, em homenagem, homenagem que prestamos nós da TV e Rádio Bandeirantes, a alma de Vicente Celestino, a voz orgulho do Brasil. Em 1952, o empresário Vitor Costa inaugurava uma grande emissora em São Paulo, a Rádio Nacional de São Paulo, que depois passaria a se chamar Rádio Globo. E entre os nomes da Rádio Nacional de São Paulo, estavam Manuel de Nóbrega, o comunicador Silvio Santos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Alô, meus amigos e minhas amigas do Brasil, que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio. Alô, bom dia, dona de casa, muito bom dia. Alô, empregadas domésticas, bom dia. Vocês vão bem? Bom dia. Garotada, garotada boa do meu Brasil. Oxindô, oxindô. Garotada boa do meu Brasil. É, estou sem voz hoje. Deve ser pigarro. Não, eu não fumo. O rádio, ao longo desse tempo, se modernizou muito. Expandiu o seu sinal para as redes sociais, aplicativos e a criação dos podcasts, que é o Rádio com Imagem. E ainda hoje temos o privilégio de contarmos com alguns desses pioneiros que viveram as primeiras décadas do rádio, como, por exemplo, Antônio Aguilar, atualmente com 92 anos de idade, que já trabalhou nas rádios 9 de Julho, Nacional, Excélsior, Capital. Outro grande radialista, pioneiro também e jornalista, que trabalhou nas rádios Piratininga, América e Bandeirantes, o homem de Santa Rita do Passa 4, e que está com 93 anos, completando 93 anos, Salomão Esper. Alô, Elie Corrêa, saúdo a você e a todos os presentes. Quero lembrá-lo que ingressei no rádio ainda jovem, admirador do rádio, e fiquei mais contente ainda de poder trabalhar nele, oferecendo a minha fala para essa audiência extraordinária. ingressando na Faculdade de Direito do Arco de São Francisco, era obrigatório estabelecer uma comparação de mestres da oratória falando para uma centena de alunos e os radialistas falando, como você, para milhares de ouvintes. A responsabilidade nunca me deixou só. Seguindo o exemplo dos mestres, eu procurei agir com seriedade, com a diversidade que oferece o rádio, mas sempre com honestidade e procurando ser correto nas informações, seja no entretenimento, seja no rádio informativo, no rádio jornalístico. Essa é uma pequena, singela homenagem que o nosso canal no YouTube está fazendo ao rádio. Como todos sabem, eu sou do rádio, eu amo o rádio e vivo do rádio. Mas assim como eu, milhões de pessoas nasceram, cresceram e viveram sempre ao lado do rádio. E o rádio principalmente ao lado dessas pessoas. É um fazendo companhia para o outro. Então, eu me sinto feliz por ter a oportunidade de saudar o rádio, de homenagear o rádio nesses 100 anos aqui no Brasil. Mas, claro, não sou só eu. Gostaria de ressaltar nomes que fizeram parte durante esse meu trabalho, durante essa minha vida no rádio, pessoas com as quais eu convivi, com as quais eu trabalhei. Gostaria de destacar, por exemplo, o Zé Bétio. É o Zé Bétio! Vamos levantar. Dona de casa, tem água aí? Tem. Água na turma. Joga! Joga mais! Aê! Trabalhando, você conquista as coisas boas, mas sempre com amor. Eu falo sempre, o amor na frente é a dedicação atrás, a seriedade, o caráter que faz a pessoa conquistar tudo que é o médico de boa na vida. vai permitir que o caminho é ele. Outro grande nome que marcou, sabe, a vida de milhões de pessoas com os seus, com as narrativas, com as histórias dos crimes aqui cometidos em São Paulo, Gil Gomes. Gil Gomes lhes diz. Bom dia. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. mas, tenha certeza de uma coisa, na terra, haverá sempre um canal e a menos. Nós não podemos deixar de lembrar também de um dos grandes ídolos que o rádio teve, Barros de Alencar. Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. Atenção, neste instante, vai para o ar. Passorinha, tenha calma, tenha calma, não fique nervoso, não fique nervoso. Vai para o ar, neste instante, no programa Barros de Alencar, somente cacetadas musicais, porque está no ar o programa para os jovens. No ar, Roda Jovem. Queria aqui também registrar um amigo, amigo mesmo, e que deixou saudade não só no meu coração, mas no coração de milhões de pessoas, Paulo Barbosa. Com vocês, Paulo Barbosa. Tchau, gente. Tchau, Eli. Obrigado pelo carinho, pela força. Oito horas, quatro minutos, na capital. Paulo Barbosa, vem aí, que legal. Não podemos nos esquecer da importância desse rádio, vamos dizer, dos últimos tempos, Altieres Barbiero. Prepare o seu coração e aumente o volume do rádio. Aí vem Altieres Barbiero. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. A volta do sucesso. Do jeitinho que você gosta. Com músicas que marcaram época e machucaram o seu coração. Começando com um sucesso inesquecível. Começando com um sucesso inesquecível. e durante muito tempo ele fez rádio e fez televisão. Sílvio Santos. Vamos continuar com o Sílvio Santos falando francamente trágicas previsões para 1982. No México, Arnoldo Krummheller, famoso vidente e astrólogo, anunciou que no ano de 1982 haverá uma catástrofe sísmica que acabará com a Austrália, com o Japão, com o Chile e com parte dos Estados Unidos. Afirmou também que nesse ano vai eclodir a terceira grande guerra mundial. Nesse momento gostaria de pedir licença a todos vocês para falar sobre o meu primeiro ídolo que eu tive no rádio. Ídolo mesmo. Eu gostava demais da sua voz, da maneira que ele impostava a voz, da forma que ele falava. Esse programa é ouvido pela moça do Carmanguia Vermelho. Ele tinha, sabe, um jeito de falar assim. Era muito inteligente. muito bem informado. E, além, claro, de apresentador de rádio, ele também era diretor de emissora. Ele era criador de programas. E é ele que deixou, no meu entender, a mais bela definição do rádio. Hélio Ribeiro. Meu nome é rádio. Minha mãe é dona ciência. Meu pai é Marconi. Sou descendente longínquo do telégrafo. Sou o pai da televisão. Fisicamente sou um ser eletrônico. Meu cérebro foi concebido e formado por válvulas. Minhas artérias são fios por onde corre o sangue da palavra. Hoje, graças às baterias que me alimentam, eu posso simultaneamente levar informações aos contrafortes das cordilheiras, às barrancas dos rios, ao interior de veículos que trafegam no centro nervoso das grandes cidades, à beira plácida dos lagos, à cabeceira dos doentes nos hospitais, aos operários nas fábricas, aos executivos nos escritórios, aos idosos que vivem só e às crianças que só vivem. Eu falo aos religiosos, aos ateus, às freiras, às prostitutas, aos atletas, aos torcedores, aos presos, aos carcereiros, banqueiros e devedores. Ao meu espírito, resolveram chamar ondas. Eu, o caminho invisível pelo espaço para oferecer ao povo a palavra, a palavra nossa de cada dia. Mas estou sempre sujeito a cair em tentação e, às vezes, não consigo me livrar de todo o mal. Quando eu nasci, meu pai me disse que eu tinha uma missão, ajudar a fazer o mundo melhor, entrelaçando os povos de todas as partes deste planeta. Tenho noção, mas eu já perdi a conta do número de pessoas que eu ajudei, indicando o caminho, devolvendo a esperança, anulando a tristeza, conseguindo remédios, sangue, achando os documentos perdidos, divulgando nascimentos e passamentos. Tenho noção da minha força política. Com uma notícia que dou, eu posso ajudar a eleger o diretor de um clube ou derrubar um presidente. Eu sei que posso realizar o sonho de meu pai, Marconi, e mudar o mundo para melhor. Eu sou apenas um instrumento. Eu preciso de gente que me entenda, me respeite e que me ajude a cumprir a minha missão. Ah! Com alegria. Muita alegria, se possível. E assim, meus amigos e minhas amigas, o canal YouTube Eli Correio Oficial presta uma homenagem, ainda que pequena, porque o rádio é merecedor de uma homenagem muito maior muito mais grandiosa, mas que fique no coração de cada um o valor do rádio. Mas tenho absoluta certeza que para todos ele é o mais importante veículo de comunicação de todos os tempos. O rádio. Obrigado aos criadores, aos inventores do rádio. Marconi, oficialmente, e extraoficialmente, Padre Landel de Moura. e obrigado a todos que fizeram e fazem do rádio esse veículo que, acima de tudo, é uma companhia para todos nós. 100 anos de rádio. Nos preparemos, a partir de agora, a preparar o rádio para os próximos 100 anos. O pai da televisão, o pai da internet, o rádio. 100 anos de Brasil. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Canal YouTube Eli Correia Oficial. 13 Produktions Oficial 11 0 13 Edo